Vamos dançar, dança pra dançar Arriba, mochacho! Veja aí Isso é bom, isso é legal, legal Isso é bonito, bonito Isso é bom, isso é gostoso Gostou de estar na pele, na pele Isso é da cor, isso é bom Isso é bom, isso é bom Bombo, is that boy? Bombo, é bom tipo! Woo! E minha chai! Gala-la-la-la-la-ba-ba-ba-ba-ba-ba Pau no chão, ao vivo de você Quero dançar com você O chão pegou bem pra mim Tô dando pra te agarrar Vem dançando bem assim Quero dançar com você O chão pegou bem pra mim Tô dando pra te agarrar Vem dançando bem assim Isso é bom! Bombo, isso é legal! Legal, isso tá brevendo Vem dançando bem, isso é bonito Bonito, isso é tão bom Tão bom, isso é gostoso Gostoso está na pele Tão feliz, é da cor Isso é bom! Bombo, isso é bom! Bombo, isso é bom! Bombo, é bom tipo! E mexe aí! Veja a mega bem gostou do meu irmão Fiz, 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 fiz para dançar 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 Fiz, fiz, fiz E fecha aí, meu irmão Eu mando a bala do chão vir pra você, meu irmão Ah, safadão Vou fazer uma bala do chão vir pra você, meu amor Vou fazer uma bala do chão vir pra você, meu amor Vou fazer uma bala do chão vir pra você, meu amor Arriba, mochacha, vem dançar, meu irmão Todo mundo aqui vai dançar Vendeiro, liga o rádio depressa, quero ouvir um pouco de futebol E já vou ligar, já vou ligar